E aí, gente, depois das cabaças serradas... Aí, agora, você pode colocar a cumbuca aqui para ficar bem tubinhada. Olha só, como é que está ficando, vai ficar mais assim, uma posição mais ou menos assim. Se quiser dançar, e o encheio? E aí, está ficando uma menina bonita ou não? Uma peruca que combina com o seu look. Veja só como ela fica. Fica linda? Fica maravilhosa, não fica? Mas essa daqui, eu amo essa peruca aqui. Essa impressiona bastante. Olha só. Você querendo, pode deixar o meio assim de lado, para cobrir um pouco do olho. Olha só que charme! E depois, você pode colocar um batomzinho. Eu vou colocar um vermelho. Olha só. Eita! Quebrou! É que eu não tenho muito costume de usar. É só para ensinar vocês como ficar bonita para arrasar na balada. Entendeu? Agora, vamos escolher o sapato que mais combina. Um pouquinho de salto alto. Vocês podem escolher assim um sapatão como esse. E por que eu estou dizendo que eu gosto de sapatão? Porque as vezes, quando os caras querem avançar demais, eu aqui ó. Pá! 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 Dando sapato na cara dele. E caio fora. Aí, quando vocês forem dançar, vocês não deixem que os homens escorregue as mãos por aqui. Ou assim vocês. Vocês podem fazer o movimento que vocês quiserem. Que... Nada saluda! Ó! 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 Outro detalhe muito importante, gente. É você não esquecer a carteira. E que tenha muito dinheiro dentro. Para você não depender de ninguém. Para eles não descobrir que você tem cara de rica. Aí o que é que você faz? Você pode tirar o óculos. A prótese, né? Ah, é! Aí o que é que ele vai pensar? Vai pensar que você é uma coitadinha. Mas o importante é que a carteira esteja cheia de dinheiro. Pronto, gente. Por hoje é só. Da próxima vez, eu vou ensinar vocês como é que se conquista o garanhão. Viu? Aguarde!